Em novembro de 2022, fomos pela primeira vez nessa rua que fica bem escondidinha, entre muito verde, natureza e clima tranquilo. No meio de tanta beleza, tem a rua 44, o que mais parece um barranco. Quem passava na região sofria com o descaso. A rua difícil acesso, não consegue andar, os idosos, né, como minha esposa mesmo, teve uma fratura exposta na perna que ficou muito tempo encostada. Esse problemão fica no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, gente. Na rua também não tem rede de esgoto, tá? A sujeira fica assim, a céu aberto. Iluminação pública? Esquece, não tem também. O mau cheiro dentro de casa é horrível. Dá muita mosca dentro de casa, muito mosquito. Em 2023, um paliativo foi feito por parte da prefeitura e a rua 44 ficou até mais bonita. Os moradores ficaram felizes, mas ainda tinham alguns pedidos. Nossa, a rua agora ficou maravilhosa. A única coisa que está me pesando mais é só essa árvore, porque eu quase que morri esses dias. Caiu um galho lá de cima, passou raspando. No nosso último ao vivo no local, em dezembro de 2023, a prefeitura disse que a rua seria contemplada quando os recursos fossem captados. Já a Cezã informou que a rua já possui rede de esgoto e que novas redes coletoras seriam implantadas no bairro para que toda a região fosse contemplada com esgotamento sanitário. As casas receberiam a interligação de forma gratuita e o prazo de conclusão é final de 2024. Estamos quase na metade do ano. Será que temos alguma melhoria para a comunidade? Algum avanço? Bora ver. E aí, gente? Estou aqui no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. E aí, eu quero saber, será que as demandas dos moradores da Rua 44 foram atendidas? Ó, pavimentação, rede de esgoto. Será que agora eles estão tranquilos ou não? A gente vai conferir agora, hein? Roda a vinheta. E aí, amiguinho? Já é a quarta vez que estamos aqui na região. E lembra de quando o paliativo foi feito? Pois é. Olha como a via está agora, em maio de 2024. Muitos buracos. O pessoal quer mesmo que a pavimentação da rua seja feita, para tudo ficar 100%. O paliativo ajudou, mas não resolveu, gente. Recentemente, o Gilberto caiu aqui. Já tomei tomba ali em cima, ali, no dia que estava chovendo. Aí, me machuquei, relei os dois cotovelo, bati com a nuca no paliativo. Esse material que é o solo brita, né? Que eles falam que o rodossolo, alguma coisa. Ele seco, ele tem uma aderência que você consegue andar. Mas ele molhado, ele sobe lodo. Ele sobe um limo, um verde. E esse limo verde, ninguém consegue andar nele sem escorregar. Aí, a gente tem que firmar a perna, porque senão a gente sofre um acidente aí, igual o amigo que sofreu. Pois é, gente. Como vocês viram aí, a prefeitura veio, fez o paliativo aqui na rua 44. E o pessoal ficou feliz da vida. Eles gostaram do resultado. Só que todo paliativo precisa de manutenção. E pelo que a gente está vendo aqui, essa manutenção parece ter sido feita, né? Está cheia de buraco aqui na rua. E aí, quando você chega lá no final, olha lá. O paliativo nem chegou, gente. Está barro puro. E tem a rede de esgoto. A dona Esmeralda já não aguenta mais essa água suja e podre passando na porta da casa dela. Ah, já tem uns 5 anos, tem MC que se esgota aqui. 5 anos que se fedou aqui, gente. Se fedou aqui e quando chove, então, fica pior. Nessa rua, é igual você está vendo aí, já outra reportagem já veio, né? Continua o mesmo jeito. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos calçamento e queremos uma rede de esgoto decente. E vocês lembram da dona Neuza? Ela estava reclamando da árvore grande que tem em frente à casa dela. A Neuza me disse que o corpo de bombeiros veio aqui. Como foi a conversa com eles, minha amiga? Disse que não ia cortar a árvore porque ela estava saudável. Continua aqui com essas galhadas caindo em tempo de matar uma aqui no meio da rua, criança que passa aqui e tudo. Uma região tão bonita, mas que precisa de muita atenção. Quando será que todos os problemas serão resolvidos, hein?